O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Outro dia, outra semana, outro desafio ou hashtag imbecil sendo compartilhado no TikTok e outro vídeo da Central falando mal da porra do TikTok. E assim continua o universo, né, cara? Parece que essa rotina nossa não vai parar tão cedo. Já tô até me acostumando. Já abro a internet aqui e já penso. E aí, o que será que a galera do TikTok tá fazendo de merda hoje? Ciclo sem fim, né? Os caras não decepcionam, né? É o ciclo da vida, né? É o ciclo sem fim, exatamente, uete. Galera, agora a onda da ver o TikTok é que eles inventaram o seguinte. Olha só que legal, né? Como a galera do TikTok é muito inteligente e muito interessante, né? Agora, a galera do TikTok oficialmente criou o Dia Internacional do Estupro. O Dia Internacional da Violação. E não é um dia internacional pra você ir lá e ficar, né, com a consciência de que, olha, tá rolando tanto número de estupros. Tá rolando... Sabe assim, o dia da consciência pra todo mundo se conscientizar e fazer o possível pra tentar evitar esse tipo de coisa, tentar botar, sabe, bom senso na cabeça da galera? Não é a proposta disso não, tá? O Dia Internacional do Estupro que os tiktokers estão promovendo é o dia pra você ir lá, né, e estuprar alguém. E você ir lá e violar alguém. Cara, eu queria muito dizer que isso é uma brincadeira, tá ligado? Que isso é só uma piada, mas não. Oficialmente isso tá rolando no TikTok. Inclusive, tava no em alta da plataforma, tá? Então, galera, quem falou que vocês é o Lenda Central? E agora, eu acho que a gente vai trazer pra vocês, né, com muito desgosto, né, esse tipo de notícia. Que é o tipo de notícia, né, que os jovens de hoje estão aderindo, que os seus filhos estão aderindo, que os seus primos, seus amigos estão aderindo, que é consumir essa bosta dessa plataforma que tá compartilhando essa merda desse conteúdo. Muito interessante, né, cara? Muito legal mesmo esse tipo de proposta, né? Então, olha, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho, se você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia aqui na Central, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra eu não perder nada, beleza? Eu até agora tô abismado com o que você disse aí, que tava em alta. De acordo com as informações que a gente tá pegando aqui, sabe quantas pessoas interagiram com essa hashtag? Com esse desafio, com essa informação? Mais de 70 milhões de pessoas. Incrível. Então, o TikTok tá nem aí pro conteúdo que tá sendo compartilhado, desde que esteja dando view, né, aí tá tudo certo. Que absurdo, cara. Não tenho mais nenhum tipo de esperança pra essa porra, cara. Eu não tenho o menor tipo de, sabe, luz no fim do túnel, escondi o TikTok, vai mudar e vai ficar decente. Cada vez mais eu confirmo a minha tese que essa plataforma é uma bosta, entendeu? E que se desse eu tirava todo mundo nessa merda. Porque só sai lá lixo, só sai lá porcaria. Só sai desafio perigoso, desafio que tá matando criança, desafio que tá fazendo bosta com menor de idade, um conteúdo assim, ó, sem escrúpulos. Parece que a galera com o cérebro derretido tá criando, entendeu? É isso que tem no TikTok. E agora, essas merda, cara. Prática agora pra promover estupro. Caralho, velho. Que ridículo. A que ponto chegamos, né? E o pior é que muita gente ali, não tá levando isso a sério ao ponto de cometer um crime, por exemplo. Mas o cara entra na brincadeira, como se isso fosse algo pra se brincar, tá ligado? Como se fosse um meme. Nossa, criaram um meme. Não, isso não é meme. Isso aqui não é piada. Isso aqui não tem nenhum tipo de graça. Vocês tão vendo a gente rir aqui? Se a gente riu foi de nervoso, né, por ver essa merda. O pessoal no TikTok tá começando a levantar a hashtag. April 24th, né? 24 de abril. No caso hoje, né? É, no caso hoje mesmo que é a data que esse vídeo tá saindo, né? E acontece, eles passaram as últimas semanas levantando essa hashtag, falando que esse é pra ser o Dia Internacional do Estupro. Dia Internacional da Violação. International Rape Day. Essa training começou nos Estados Unidos e rapidamente se alastrou pra outros países. E muitas pessoas começaram a compartilhar isso pela zoeira, tá ligado? Tipo, vamos fazer... Ai, galera, piada, hein? Dia 24 é o Dia do Estupro. Vamos estuprar, vamos estuprar. Só que, tipo... Você já parou pra pensar que vai ter algum arrombado, algum psicopata, alguma pessoa com algum tipo de distúrbio? Algum filho da puta mesmo. Que vai ver isso, vai ficar ciente disso, e vai ficar incentivado a fazer isso, porque ele vai pensar, ah, outras pessoas vão fazer, vou fazer isso também. Já parou pra pensar que, infelizmente, alguém em algum lugar vai querer inventar de fazer uma coisa dessas? Assim como tem vítimas de desafios idiotas lá, de comer tal coisa, de blackout, de não sei o quê, tem adolescentes que vão e fazem. Que vão na onda. E por que não teria alguém na onda agora desse aqui também, né? Olha só, o TikTok já teve o desafio do Tide Pod, que era você comer uma cápsula de sabão e pó. E centenas de adolescentes fizeram isso. Gravaram eles comendo a cápsula de sabão e pó. O que aconteceu? Um monte de galera foi parar no hospital, né? Um monte de gente aí com problema aí nos órgãos. E continuou rolando por um bom tempo. Teve o desafio do blackout, né, recentemente, que é o desafio do quê? Teve até morte, né? O desafio de você se enforcar. Você usa um cinto, você usa uma corda, você se enforca, grava você se enforcando. E vamos ver quanto tempo você aguenta ficar sem ar até você dar blackout, até você desmaiar. O que aconteceu? Aconteceu, crianças morreram. Crianças tiveram morte cerebral. A gente trouxe isso aqui na central, né? A gente teve o desafio da rasteira, que a graça era você gravar você perto de alguém e você dava uma rasteira nela enquanto ela pulava. Aí a pessoa caía de cabeça no chão. Com a nuca no chão e morria. Tinha galera que foi parar no hospital, tinha galera que inclusive, né, teve problemas cerebrais por causa disso. Então assim, o TikTok vive tendo esses desafios e como o White falou, né, por mais idiotas, imbecis, perigosos, claramente impróprios que sejam, sempre tem alguma criança, um imbecil, um adulto, um arrombado pra fazer essa merda, entendeu? E aí, como o White falou, você tem imbecil pra comer sabão em pó pelo TikTok? Você tem imbecil pra se enforcar no TikTok? Você acha que não vai ter imbecil, né, se gravando no TikTok fingindo que vai estuprar alguém? Fingindo que vai aliciar alguém? Fingindo que vai violar alguém? Pode ter certeza, cara, que apesar de ter começado com uma piada, a galera levantou tanto essa porra, mas tanto essa porra, que infelizmente, tenho quase certeza, hoje, dia 24, vai infelizmente ter, nem que seja um pequeno, mas vai ter um leve aumento no número de estupros pelo mundo. Alguém vai tentar fazer alguma coisa. Alguém em algum lugar vai levar isso a sério. Tá ligado? Apesar disso ter compartilhado e se espalhado pelo mundo todo com grande rapidez nas últimas semanas, ao mesmo tempo, teve muita gente contra isso e fazendo campanha contra. Então, pelo menos, a galera tá engajada em mostrar e tentar mostrar pras pessoas se cuidarem nesse dia, porque vai que você tá na rua aí, alguém que é do TikTok vai e faz alguma coisa. Então, já fico alerta. Cuidado. Pelo menos hoje tenha cuidado, porque pode ter um maluco aí do TikTok querendo fazer qualquer coisa, né? Cara... Olha que absurdo. Olha que a gente tá tendo que falar, tá ligado? Eu nem fico mais puto, eu nem consigo rir, eu só consigo ficar assim, decepcionado com a humanidade, tá ligado? Eu fico decepcionado em saber que tem um monte de criança consumindo essa merda diariamente. Fico decepcionado em saber que tem um monte de adulto consumindo essa merda diariamente. e eu fico decepcionado em saber que apesar, né, da gente já reclamar do TikTok, permitir esse tipo de desafio, permitir esse tipo de hashtag, há anos, nada acontece, nada muda, né? Então, o que vai acontecer? Esse dia do estupro vai ser só mais uma trending do TikTok, né? Não vai acontecer nenhum tipo de punição, a plataforma não vai mudar, a moderação não vai melhorar, não vão derrubar essas merdas, vai continuar rolando as mesmas coisas, né? O que vai rolar semana que vem? Vai ser o desafio do assassinato, o desafio do envenenamento, né? O desafio de você colocar, sei lá, droga na comida do seu pai. O que vai ser o desafio de amanhã? Eu não sei, né? Eu só sei que o TikTok não vai fazer nada por onde pra impedir isso, a internet não vai fazer nada por onde pra impedir isso, e vai continuar morrendo mais gente à toa, vai continuar mais gente sofrendo à toa, tudo por causa dessa merda. E agora, até estupro, que é uma coisa tão absurda, tão inaceitável, tão monstruosa, que a gente devia estar combatendo com todas as forças pra ser extinto da nossa sociedade, tá sendo levantado, tá sendo utilizado como piadinha, né? Por causa de imbecil no TikTok. E ainda tem galera indo na onda. Assim, cara, decepção total com a humanidade. Decepção. E dá pra perceber que o TikTok é uma rede social é praticamente, majoritariamente, de adolescentes e crianças. Então, cara, por que os pais não prestam atenção nisso, cara? Os pais têm que começar a perceber que o TikTok não é um lugar adequado pra deixar os filhos, não, mano. Tem que cuidar com isso. Olha o que que tá tendo lá. Se eu tivesse um filho, meu filho não ia entrar no TikTok, não. Na verdade, eu ia segurar por um bom tempo a rede social, né? Porque acho que a rede social não é lugar de criança. Acontece muita besteira lá, né? Pode ser muito prejudicial pra ela. Então, cara, eu tenho pena. Tenho pena da galera que usa o TikTok aí e acaba sendo exposta a esse tipo de coisa e muita gente inocente, né? Que não tem ainda discernimento pra saber o que é certo ou errado e acaba caindo, por exemplo, num desafio desse. Preocupante, velho. E aí acaba rolando esse tipo de merda, né? Preocupante. E aí quando o TikTok é processado a gente fica como? Feliz, né? Eu não tenho mais nem o que dizer. Eu só pergunto pra vocês a opinião de vocês mesmo. O que vocês acham disso? Vocês acharam essa brincadeira legal? Vocês acharam essa piada engraçaralha pra caralho? Vocês acharam o quê nesse dia mundial do estupro que agora o TikTok tá levantando? O que você acha dos desafios do TikTok? Deixa o seu pílpo nos comentários. Bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra eu não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.